Olha só, olha só, olha só, e aí, cara, olha só Players Nintendo Barato é um site que seleciona os melhores produtos em lojas confiáveis pra você poder comprar acessórios e jogos para o seu Soul Edge Além disso, você pode participar do grupo do WhatsApp com promoções relâmpagos imperdíveis E se você estiver procurando algum produto em específico, você pode mandar uma mensagem no privado e a equipe vai selecionar um produto numa loja confiável O link do site e do grupo do WhatsApp tá aqui na descrição Essa semana tem jogo pra todos os jogadores, é jogo pra gosto todo A gosto, a gosto de cada jogador, até pra entender Mas como o dinheiro não nasce em árvore e infelizmente não vai chegar mais de aviãozinho Vamos ter que fazer render as promoções Por isso, seja bem-vindo a NTT Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além Começando com jogos que acabam logo, não tem muito tempo Dead Cell pela metade do preço, plataforma e ação, singleplay, tempo e TBR Aqui no Brasil por R$ 49,97 até o dia 22 O PC tá um pouquinho mais em conta, mas vale a pena você pegar no portátil Nota pela metacritic, 89,8,3 pelos usuários É uma boa nota, tempo de campanha, 90 horas Tem muita hora de jogo, o custo da hora fica por 55 centavos The Canary Show, acho que assim que fala, com 35% Desconto, aventura e puzzle, singleplay, tempo e TBR Aqui no Brasil por R$ 30,54 até o dia 22 Na Steam tá mais caro, mas tendemo, dá pra testar Nota pela metacritic, 78,0 pelos usuários Excelente nota, tempo de campanha, 7 horinhas O custo da hora fica por R$ 4,36 Li o Gator Gaming, depois eu que faço trocar de linfame com 40% Desconto, plataforma e aventura, singleplay, tempo e TBR Aqui no Brasil por R$ 35,99 até o dia 22 O PC tá um pouco mais em conta, por R$ 32,99 Nota pela metacritic, 84,8,3 pelos usuários Tempo de campanha, em média, 5 horinhas O custo da hora fica por R$ 7,19 Ah mano, pra que um nome desse tamanho? Grand Mountain Adventure Ski and Snowboard Wonderlands Pra que isso com 75%? Desconto, ação, aventura, simulação e corrida Para até 4 jogadores no local, não tem PTBR Na eShop brasileira, por R$ 22,49 até o dia 22 Nota pela metacritic, 81,8,6 pelos usuários Tempo de campanha, em média, 27 horas O custo da hora fica por R$ 0,83 Vamos conferir alguns jogos que você não encontra na eShop do Brasil Mas dá pra pegar lá na terra do Tio Sam Cara que fazia a pegadinha do Silvio Santos Legendary Edition Com 75% desconto Ação e aventura, single play, não tem PTBR Que mancada! Na eShop americana, por R$ 27,31 Mais imposto até o dia 22 No México, R$ 25,62 Nota pela metacritic, 66,9 pelos usuários Tempo de campanha, 31 horas O custo da hora fica por R$ 0,82 Nostro Guard, com 72% desconto Estratégia para um jogador no local e até 6 online E tem PTBR, e na eShop do Tio Sam por R$ 53,58 Até o dia 22 Nota pela metacritic, 77,7,5 pelos usuários Tempo de campanha, 86 horas Tem muita hora de jogo O custo da hora nessa métrica fica por R$ 0,62 Distância e peso com 75% Desconto, plataforma, arcade, ação e aventura Single play, tem PTBR E tende a mudar pra testar Na eShop dos Estados Unidos Por R$ 10,89 até o dia 22 Nota pela metacritic, 75 Tempo de campanha média, 5 horas O custo da hora fica por R$ 2,17 Smoke and Sack Fries, com 85% Desconto, dei uma bela enrolada Aventura e RPG single play, não tem PTBR No Shopping do Tio Sam por R$ 16,36 Até o dia 22 Nota pela metacritic, 72,7 pelos usuários Tempo de campanha, 19 horas O custo da hora fica por R$ 0,86 Bomber Crew, com 85% Desconto, estratégia simulação Single play, não tem PTBR Na Shopping do Tio Sam por R$ 16,36 Até o dia 22 Nota pela metacritic, 75 e 8,3 Pelos usuários Tempo de campanha média, 27 horas O custo da hora fica por R$ 0,60 Mas aqui na NTD você tá sempre alertado Não é porque o jogo tá em promoção Que o preço tá bom Acomode-se aí em The Pirates Course Eu acho que eu falei certo Com 50% Desconto, plataforma, ação e aventura Single play, não tem PTBR Na Shopping do Brasil por R$ 52,49 Até o dia 26 Só que no PC, R$ 18,49 Vai até o dia 25 Nota pela metacritic, 86 e 8,5 Pelos usuários Tempo de campanha média, 10 horinhas O custo da hora fica por R$ 5,24 Tanta Ray com 50% Desconto, arcade, ação, esporte e luta Single play, tempo e PTBR Tá no seu menor preço histórico Mas não tá menor no Switch Aqui no Brasil por R$ 38,49 Até o dia 30 Na Chile tá saindo por menos da metade do preço Vai até o dia 22 Nota pela metacritic, 69 Tempo de campanha média, 2 horinhas Mas o custo da hora fica por R$ 19,24 Mas chega Chega, chega disso Que agora vamos conferir os jogos Aqueles jogos que sem dúvida nenhuma Estão valendo a pena Pegar no nosso sol, ué Vamos começar com jogos acima de 50% Mas antes, confere se você tá inscrito aqui no canal É, lógico Nós já estamos indo pra 10 mil inscritos E eu posso afirmar que esse canal É o canal Nintendo que mais cresce aqui no meu bairro Então vem fazer parte da família NTD Aproveitem esses jogaços Desgai a 5 Complete com 50% Desconto RPG singleplay só tem francês e inglês Mas tendemos dá pra testar Aqui no Brasil por 100% E em 97 até o dia 26 Nota pela metacritic, 81 e 8,1 Pelos vários tempos de campanha 224 horas Tem bastante hora de jogo O custo da hora fica por R$ 45 Mas se a grana tá curta Vamos conferir os jogos por menos 50 E ainda os jogos no seu menor preço histórico Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto com 80% Desconto Ação, aventura, luta e RPG Para dois jogadores no local 8 online Tempo e TBR Continuemos assim Aqui no Brasil por R$ 49,90 Até o dia 26 do Chile 37,26 mais imposto Nota pela metacritic, 79 e 7,7 Pelos usuários Tempo de campanha média 10 horinhas Mas o custo da hora fica por R$ 4,99 Alan não tá nanando com 50% Desconto Ação e aventura, single play, tempo e TBR Aqui no Brasil por R$ 49,79 Até o dia 29 do Chile 42 e 36 Nota pela metacritic, 58 e 7,9 Pelos usuários Tempo de campanha 24 e assim em média O custo da hora fica por R$ 2,7 Demon Toive pela metade do preço Plataformação, aventura, single play Só tem inglês E é um jogo com arte bem diferente Aqui no Brasil por R$ 47,49 Até o dia 24 Mas calma Calma porque lá na Colômbia tá por R$ 22,92 Tá valendo muito a pena pegar por lá Não precisa nem ser milionário Nota pela metacritic, 76 e 7,1 Pelos usuários Tempo de campanha 34 horas em média O custo da R$ 0,67 O custo da hora fica por R$ 1,67 E o custo da hora fica por R$ 1,66 E tá mais em conta por R$ 27,82 Nota pela metacritic, 78 e 7,5 Pelos usuários Tempo de campanha em média 40 horas O custo da hora fica por R$ 0,69 E temos sugestões dos membros da NTT Games A partir de R$ 4,99 Seu nome vai aparecer pra sempre no final dos vídeos Além de você ter acesso a vários conteúdos exclusivos Busta Filhos E eu achei esse nome engraçado Com 90% de desconto Aventura e RPG single play Só tem em inglês Aqui no Brasil por R$ 20,39 Até o dia 26 No Chile R$ 16,96 No PC Tendemo dá pra testar Nota pela metacritic, 86 e 6,5 Pelos usuários Tempo de campanha 32 horas O custo da hora fica por R$ 0,63 Cat Quest com 75% Desconto Ação Aventura e RPG single play Não tem PTBR Aqui no Brasil por R$ 16,56 Até o dia 22 No Chile R$ 13,77 Nota pela metacritic, 74 e 7,6 Pelos usuários Tempo de campanha 11 horinhas O custo da hora fica por R$ 1,50 E o Cat Quest 2 também está em promoção Aqui no Brasil por R$ 19,11 Até o dia 5 Dá pra você esperar Bridge to Memory Infinite Edição ouro Com 30% de desconto Ação e FPS Single play Tempo e PTBR Aqui no Brasil por R$ 52,46 Até o dia 29 Esse aqui está valendo a pena Você gastar suas moedinhas de ouro Lá na Argentina Por R$ 2,88 Se você não sabe como fazer isso Relaxa que eu estou deixando aqui na descrição Um vídeo que te ensina como Olha eu aproveitando as minhas moedinhas de ouro aqui Nota pela metacritic, 67 e 7,1 Pelos usuários Tempo de campanha 6 horas O custo da hora fica por R$ 48,00 E agora sim Bora conferir os jogos no seu menor preço histórico YS9 Está escrito aí Com 55% de desconto Ação e RPG single play Só tem francês e inglês Aqui no Brasil Por R$ 137,62 Até o dia 26 Nota pela metacritic, 76 e 7,9 Pelos usuários Tempo de campanha 53 horas O custo da hora fica por R$ 2,59 Potion Permit é um jogo muito gostoso Muito divertido E está com 40% de desconto Ação, aventura, puzzle e RPG single play Tempo e TBR Na shopping do Brasil Por R$ 29,99 Até o dia 26 Nota pela metacritic, 74 e 6,3 Pelos usuários Eu achei baixo Daria mais Tempo de campanha 33 horas O custo da R$ 0,90 Ação, aventura e RPG single play Tempo e TBR Aqui no Brasil Por R$ 40,78 Até o dia 26 No Chile 33 e 52 Nota pela metacritic, 71 e 8,2 Pelos usuários Tempo de campanha 65 horas Em média O custo da hora fica por R$ 51 E o Nexomon Next Edition Complete Collection Está saindo por R$ 51,99 Aqui na shopping do Brasil Cult of Land É outro jogaço Saindo pela metade do preço Ação, aventura e estratégia Para até dois jogadores No local tempo e TBR Na shopping do Brasil Por R$ 36,99 Até o dia 27 Nota pela metacritic, 79 e 7,9 Pelos usuários Tempo de campanha 25 horas Em média O custo da R$ 1,47 Valeu Valeu demais players Todos vocês Todos juntos Que faz desse canal tão especial E me agradeço demais também aos membros Eu quero ver mais membros Entrando aqui no canal Então é só você clicar no botãozinho aqui embaixo É, eu sei o que você está pensando Eu sou o Sam Nos vemos no próximo vídeo Nos campos de batalha Eu então Sorrindo e cantando Tchau 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 Tchau